Não quero perder pra amanhã valorizar Ver tá brilhando a mão de uma outra pessoa A folha não luta contra o vento Não quero me arrepender com tempo Não quero me armar em curioso Verá água vira gelo Abri a janela da minha vida e percebi Que lá fora não tem nada Nada, nada Lá fora não tem nada, mulher Nada, nada Lá fora não tem nada Nada, nada Lá fora não tem nada, mulher Nada, nada Lá fora não tem nada Sábios dizem que a vida é feita de escolhas E eu escolhi viver contigo sobre as estrelas E eu te escolhi então Na minha vida não tem outra mulher Me abraça e me fala de amor Hoje eu só quero conversa A folha não luta contra o vento Não quero me arrepender com tempo Não quero me arrepender com tempo Não quero me armar em curioso Verá água vira gelo Abri a janela da minha vida e percebi Que lá fora não tem nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Que lá fora não tem nada Nada, nada Nada, nada Lá fora não tem nada Lá fora não tem nada Nada, nada Lá fora não tem nada, mulher Nada, nada Ident 1978 Lá fora não tem nada Lá fora não tem nada Tchau.